E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby Bom gente, no vídeo de hoje, eu tinha esquecido que o ninho da branquinha abria por trás Por isso que eu nunca tinha mostrado os filhotes dela Então hoje eu tô fazendo a limpeza, eu fui dar uma verificada aqui, dar uma varida aqui atrás Aí eu tive que virar o viveiro Nisso eu vi que tinha tipo uma fechadura ali que eu tinha feito Então, quer dizer, eu consigo gravar ali dentro Então, fica aqui no vídeo que eu vou gravar mostrando os filhotes dela Eu já olhei, são lindos, coisinhas mais bonitas Vou aproveitar pra mostrar todos os filhotes Pra todo mundo já ficar inteiramente no vídeo aí Mas eu vou priorizar primeiro os filhotes dela Depois eu mostro os outros pra quem quiser continuar no vídeo olhando, beleza? Bom, eu já fiz os ninhos Um pessoal pediu pra mim gravar eu fazendo o ninho Aqui ó, eu gravei uns, eu guardei uns pedaços, dá pra fazer mais dois ninhos É... então eu vou fazer Só não vou fazer nesse vídeo Próximo vídeo que eu fizer eu vou editar É... porque eu tive um problema com o Kinemaster Eu perdi dois projetos importantes pro canal Que era o da farinhada E o... dando cenoura pras aves É... eu perdi dois vídeos que poderiam... Calma aí gente Olha só, ele tentando entrar ali no Ah, calma aí galera Eu vou colocar comida pra esse casal aqui Porque eles tão loucos pra comer Calma aí Eu tinha esquecido Sai Kito Vou colocar aqui ó Porque ela tá tentando fugir da... pra ir pra outra gaiola Eu tinha esquecido de colocar comida pra eles É que eu comecei a gravar aqui Aí eu pensei assim na minha mente que eu ia gravar eles comendo Aí eu esqueci de colocar comida pra eles Eu vou colocar pros outros casais Como eles tão com filhotes É muito importante eles alimentarem logo, né É... eu vou colocar aqui Calma aí Gente, é... a minha rotina basicamente É... eu faço isso todos os dias Só a comida que eu não troco todo dia Porque senão fica um pouco caro Mas tem vezes de eu trocar comida todo dia Porque acaba antes, tá Calma aí, deixa eu abrir aqui Eu gosto que vocês vejam a realidade Porque muitas pessoas fantasiam aí no YouTube Que criar o periquito É um mar de... é... maravilhas É tudo maravilhoso Bom gente, é muito bom sim Só que tem alguns problemas que acontecem na criação Que as pessoas do YouTube claramente não mostram Então eu tento mostrar a realidade pra vocês E eu espero que vocês não se incomodem com isso, tá A realidade é muito importante pra uma pessoa que vai começar a criar É... calma aí Deixa eu abrir aqui Então gente, eu sempre troco Eu já lavei a grade, ó Como vocês podem ver, tá limpa Mas questão de minúcio Vai tá tudo sujo de novo É... galera Eu não consegui postar o vídeo segunda-feira certinho Por causa que a internet lá na casa minha tinha caído Aí... não consegui postar Só descomendo aí a larração Mas eu postei terça-feira Então eu consegui Pelo menos postar o vídeo um dia depois É... então quando acontecer isso Eu vou postar sempre um dia depois, tá galera Mas quando eu conseguir postar no dia certinho Eu vou postar É... que nem esse vídeo aqui Esse aqui é o vídeo de quinta-feira Eu vou tá postando ele Porque... eu quero manter uma boa quantidade de vídeos no canal E uma boa qualidade Vamos colocar aqui o viveiro Calma aí, gente A água eu vou deixar pra colocar depois Porque eu quero priorizar a comida Só... pera aí, gente Esse casal aqui não tá comendo muito não, galera E o Kito Tá aqui, ó Chiquinho É... minha mãe que nomeou ele Chiquinho Se eu não me engano Ah, então eu vou continuar chamando ele de Chiquinho mesmo Ele é bem bonitinho E combinou com ele Deixa eu tentar colocar aqui Sem perder algum passarinho Pera aí Gente, tá longe pra caramba Tá essa gaiola Ai, ai, ai Pronto Deixa eu colocar mais pro canto Pronto Então, gente Primeiro é... Aqui, eu vou mostrar o ninho pra vocês Já vou mostrar os filhotes, tá, gente Não precisa... não sai do vídeo, não Assiste aí, por favor Vai ajudar muito o canal É... Priorizei a comida aqui já pra eles, ó Tão todos comendo Porque eles vão alimentar os filhotes, ó Tão todos comendo Tão comendo lá Aqui só tem ovo Então eu não vou mostrar pra vocês Eu não mexo nenhum com ovo Prefiro não mexer Aqui também só tem ovo Por isso que eu deixei essa capa de cobertor Fora os outros ninho Eu já tirei o cobertor pra poder mostrar os filhotes É... Primeira vez que minha criação tá dando tudo certo Assim, tudo junto, né Geralmente dava uma ou duas coisas certas E o resto tudo errado Mas... Beleza, beleza Bom, então Como eu fiz esse ninho aqui Eu vou dar um breve tutorial pra vocês Eu peguei essas placas, ó De compensado Eu cortei tudo numa medida igual Algumas eu tenho que cortar aqui Pra poder caber Mas fora isso, olha só Tem umas que é um pouquinho maior, olha só É pouca coisa, ó Eu acho que essa aqui é a do telhado É, é o telhado, ó Por isso que tá um pouco maior Olha só Aqui é o telhado Aí como é que eu faço pra abrir? Eu viro esse prego aqui, ó E não preciso virar o outro É só levantar que já abre, ó Aí é só eu olhar o ninho E conferir se tá tudo bem É, então Vamos abrir o ninho aqui Vamos conversar Eu fico com uma brechinha aqui Mas é porque... Na câmera Mas é muito pequenininha, ó É uma brechinha minúscula Então isso aqui não vai atrapalhar em nada É, eu não coloquei aquele... É, aquela elevação Que vocês pediram pra mim colocar aqui Porque não tinha como Porque, olha só É só uma placa E não tem como fazer elevação E como eu queria fazer um ninho mais leve Pra poder caber no viveiro sem problema nenhum Eu preferi priorizar apenas essa divisória Que é pro ovo não rolar, tá? Então eu espero que vocês entendam Mas caso você tenha possibilidade de fazer elevação Faça Porque... É... É boa, é boa sim Eu concordo Porque aí ela consegue colocar o ovinho certinho, gente Deixa eu fechar aqui Eu vou fechar aqui rapidinho, galera Pera aí Consegui fechar, gente É só um pouquinho difícil com uma mão Porque eu tenho que acertar um prego e acertar o outro Mas o ninho ficou grande É... Eu fiz... Seis ninhos Eu tenho seis ninhos prontos Pra colocar no viveiro Aí, com tutorial, vou fazer mais dois Eu vou ter doze ninhos espalhados aqui pelo viveiro É... Você vai perguntar por que o tanto de ninho É... Eu pretendo trazer mais um ou dois casais Claro que quando sair os filhotes Pra mim poder trazer mais Mas... Vai ser interessante, gente Então eu vou mostrar ali os filhotes da Branquinha Aproveitar que ela tá aqui comendo pra alimentar os filhotes Daqui a pouco eu troco tudo aqui Vocês vão ficar impressionados com esses filhotes Caraca, bati minha cabeça aqui em cima Sempre esquece dessa gaiola É incrível Aqui, ó Então, a fechadura é aqui, gente E eu não me lembrava no vídeo Que tinha essa fechadura aqui Não é uma fechadura, mas Tecnicamente, né É... É uma fechadura É... Calma aí Deixa eu ver se tem alguém aqui Não tem Os filhotes aqui tão chorando Vamos abrir aqui, ó Só abrir aqui que eu consigo Enfiar o celular aqui dentro, ó Olha só, galera Deixa eu tentar puxar um pouquinho a placa aqui Olha só Esses filhotes Coisinhas mais lindas É... São dois azuis, ó É... Eita, tem outro filhote ali no meio Nossa, gente Aquele ali é diferente, hein Será que vai sair algum Igual o Kikito? Galera, esse filhote aqui, ó Esse aqui do meio, assim Que tá subindo aqui, ó Ele parece que vai ficar igual o Kikito Porque o Kikito, quando era filhote Ele tava assim, gente Então eu tenho uma grande chance De sair filhotes Igual o Kito Ó, então ele vai ser Ó, ele vai... Ele tem a face amarela, galera Não é branco, não Aquele ali tem face amarela Tá um amarelado bem fraquinho, gente Bem fraquinho mesmo Olha lá Aquele outro lá também É a face amarela, ó Aquele lá, ó Aí o que acontece, gente Pra alimentar os filhotes O pai come E a mãe vai comendo também Só que o pai Em vez de alimentar os filhotes Ele alimenta a fêmea Porque a fêmea sabe A quantidade certa De alimento pro filhote É... Então Por isso que os filhotes Sempre ficam bem fortes Não é o pai que alimenta Geralmente É sempre a mãe Gente, olha esse filhote aqui, galera Nossa, coisinhas mais lindas Vou fechar aqui, galera É... Eu nunca tinha mostrado Esses filhotes É... Hoje, quando eu olhei Eu fiquei impressionado Que é a primeira vez Que saem filhotes tão lindos Aqui na minha criação Assim, dessa cor São os primeiros filhotes Que saem Fora isso Na minha criação Eu tenho alguns filhotes Interessantes também Olha só O filhote desses aqui É esse casal aqui, ó Essa aqui é a fêmea Olha só É porque tem gente agora Que vai estar chegando no canal E não conhece E esse machinho aqui São aves muito bonitas, ó Essa fêmea é muito linda Ela é um filhote Um filhote entre aspas Que eu tirei aqui na minha criação Então, por isso que ela Eu considero demais ela Vamos abrir aqui Gente Olha essas cores Olha só que coisinhas mais lindas Gente Me apaixonei por esse aqui, galera Olha só Me apaixonei pelos dois Meu Deus Se sobreviver esses filhotes Eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar... Gente Coloquei o celular de lado aqui Espero que vocês não se incomodem Olha só Esse filhote aqui é muito lindo Eu não sei de onde ela tirou Essa cor, galera Mas é lindo Não interessa de onde também Mas beleza Olha só O casal é esse aqui, ó Não tem nada a ver, véi Gente, não tem nada a ver Esse filhote branco e azul com preto Com essa fêmea e esse macho Não tem nada a ver Mas olha só Que filhotes lindos Daqui a pouco eu tiro um print Eu vou tirar um print agora Calma aí Deixa eu tirar um print dos filhotes Pronto Deixa eu fechar aqui Porque a fêmea está querendo entrar Pra não atrapalhar ela Aí o que aconteceu aqui, ó O macho e a fêmea comeu, ó Agora o macho está lá comendo E a fêmea está aqui Alimentando seus nenéns Não vou atrapalhar ela Porque essa fêmea aqui Ela é um pouco arisca Por isso que eu quero criar tudo junto, gente Vou criar tudo junto Que aí eu consigo colocar mais casais juntos Vai ficar bem legal É, eu vou dar um pause aqui Vou colocar o viveiro lá pra trás Porque eu já estou agoniado aqui Com esse viveiro errado Eu já limpei aqui tudo Tá aqui toda sujeira Eu aproveitei pra parar pra gravar Então eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo Tô tentando fazer os vídeos mais animados possível Então galera Vamos abrir esse ninho aqui também Pra eu poder mostrar É, faz quase uns Três ou quatro dias Que eu não abro esse ninho Ah, galera Vou explicar um negócio pra vocês Quando eu gravo um vídeo E posto na segunda ou na quinta Esse vídeo ele passa um bom tempo Comigo Então eu fico um bom tempo sem gravar vídeo também Então por isso que os filhotes estão tão desenvolvidos Em cada vídeo meu Porque eu demoro um pouco Eu tento dar um atraso Pra vocês terem um pouco de novidade, né galera Então vamos abrir aqui o ninho Olha só Eu me apaixonei por esse verdinho, tá E aquele azulzinho ali, ó Gente, eu acho que um macho galó fêmea do outro Porque tá muito estranho essas cores É Muito bonito, gente Esse verdinho eu acho que daqui a pouco ele sai do ninho, galera Não vou pegar ele na mão, galera Porque eu prefiro Só vou pegar o verdinho na mão Pra eu poder tirar um print Pra mim colocar na minha capa de vídeo Ele gosta de ficar embaixo dos outros, hein Calma aí, rapaz Tirar uma foto Muito lindo, gente, ó Parece que tem um probleminha na asa Não, não Tá bem É porque ele tá muito fraquinho ainda, gente Mas fora isso Os filhotes tão saindo bonitinho Olha lá ele olhando a mamãe lá fora do ninho Comenta aí qual casal que vocês acharam mais bonito os filhotes Comenta aí, comenta aí Meu Deus Olha a bagunça que eles fizeram aqui Galera, vocês viram no começo do vídeo como é que tava, né Agora, olha a bagunça que eles fizeram Meu Deus Ah, o importante é que ele mente o filhote É Nesse ninho aqui não temos nada Então por isso que eu não vou gravar pra vocês aqui E aqui só tem ovo Então todos os ninhos aqui só tem ovo Mas que vai ter um filhote bem nozinho Então eu não vou gravar isso pra vocês, não É Próximo vídeo Eu gravo fazendo o ninho, como é que faz É só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Os franquinhos tão lá atrás Estão no mesmo tamanho Não mudaram muita coisa Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Deixa aqui seu like Se inscreve aqui no canal Valeu Falou E fui E aí E aí E aí